Mão na aquecimento Tudo certinho Tudo certinho Alto ponto Alto ponto E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Esse é o Nogueira, porra 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 Joga tu seda pro bode e fica Joga tu seda pro bode e fica Fica, alto pica Joga tu seda pro bode e fica Joga tu seda pro bode e fica Fica, alto pica Joga tu seda pro bode e fica Joga do seda pro bode e fica Joga do seda pro bloco Joga do seda pro bloco Perelheca sanhada vai tomar pirocada Vamo na aquecimento Tudo certinho Tudo certinho Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra Joga do seda pro bode e fica 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 Joga do seda pro bloco Joga do seda pro bloco Joga do seda pro bloco Perelheca sanhada vai tomar pirocada 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 Vamo no aquecimento Tudo certinho Tudo certinho Tau, tal tupona Tau, tal tupona Esse é o Nogueira porra Esse é o Nogueira porra E aí, cê sabe quem é? É o canal putaria dos fluxos tá?